Quando a gente ama, qualquer coisa serve pra justificar Mas quando a patrulha encontra uma piada, é motivo de horror Aquele robinho pra sair do banho não deixou saudade Numa casa grande o Fernando Boadari Mostrou lá no fundo que é um reprodutor E hoje o que eu encontrei me deu certo alívio Uma vitória do mas na Bolívia Um fio de esperança e até um pouco de dó Lembrei, tarde um albedeiro, impeite um manso brito Aquele fio de esperança vencido Ninguém solta a mão de ninguém, só de nós Quando a gente ama, mas não vota junto do amigo petista Uma coisa à toa é um bom motivo pra vir te xingar Essa ortodoxia junto com a amnésia, um coquetel molotov Lembra a previdência, a reforma que houve Voltou contra expulso e vai formar o sol E hoje o que eu encontrei me deu certo alívio Uma vitória do mas na Bolívia Um fio de esperança e até um pouco de dó Lembrei, tarde um albedeiro, impeite um manso brito Aquele fio de esperança vencido Ninguém solta a mão de ninguém, só de nós E hoje o que eu encontrei no final Isso não pode ser, mas não seitou